Não, então vamos falar sobre o clã Macaia? O que é o clã Macaia? Até tem mais prazer, vamos falar sobre o clã. Olha, preciso medir bem as minhas palavras, porque o clã Macaia, ele é um clã de bruxaria tradicional fechado. Legal, mas pode falar, pode abrir ele agora. Mas foi você que idealizou, como que foi? Então, o clã Macaia, ele é uma tradição que se estabelece não propriamente a partir de mim, mas de um conjunto de outras bruxas, né? Eu costumo dizer que ele é como uma semente que nasce agora. Então, não é uma tradição que tem uma devida linhagem de muitos anos, não é o nosso objetivo ter esse tipo de narrativa, mas é uma tradição que os membros fundadores dela têm as suas devidas tradições, têm as suas devidas linhagens. Então, é como se fosse o fruto de grandes famílias que se estabelecem aqui, para professar a bruxaria, né? E principalmente a questão da bruxaria tradicional. Então, Macaia é uma palavra que vai significar floresta, escura, mas em outros lugares também vai significar casa, local de acolhimento. Então, o clã Macaia, ele é uma grande família. Ele é uma família que se estabelece a partir de pessoas em conjunto. É uma tradição iniciática, então tem seus graus também, tem a sua devida, entre aspas, hierarquia, mas tem aí mais o objetivo de ser uma tradição familiar. Não estamos abertos a receber novos membros, tudo é muito bem escolhido a dedo, tudo é muito bem, sabe? A gente não tem esse objetivo de querer trazer um monte de gente, e nem de popularizar. Não é a quantidade ali, vocês se expressam mais pelo que aquela pessoa ali tem a oferecer em troca, que vai crescer mais o clã. Exatamente, é um núcleo. A gente busca, por exemplo, a questão do clã, porque o clã é uma reunião de famílias, e cada um tem a sua família, cada um tem a sua devida tradição. A gente tem gente lá iniciada no voodoo, iniciada no candomblé, iniciada no jamanismo, tem gente aqui fora do Brasil, cada um tem a sua vida em particular, mas a gente se reúne em conjunto e tem ali nós com o clã como um suporte para troca de conhecimento, para ritualizar em conjunto, para realizar uma função, para fazer um corte, o que seja. A gente se reúne ali como uma grande família mesmo. A quimbanda funciona dessa forma, como um culto. Você pode ser o que você for, você pode ser do voodoo, você pode ser do candomblé, você pode ser da umbanda, você pode ser o que for ali, e você se juntar a um culto de quimbanda. Sim. E aí eu quero saber, dentro do clã Macaia, se vocês têm ali um guardião que é o guardião mestre, tipo, meio que na quimbanda a gente chama de maioral. Olha... A gente vai dizer, lógico, o pessoal da quimbanda chama de maioral. Ah, se colocou na quimbanda. Não, a gente é o que a gente fala aqui sobre a quimbanda. Pegamos, safadinha. A gente vai... A gente vai ter duas figuras primordiais em específico, que é o senhor e a senhora da bruxaria. Esse senhor da bruxaria foi aquele que você mencionou do encontro. Exatamente. Exatamente. Vai ter o senhor e a senhora? Exatamente. O senhor e a senhora. A suprema. Eles vão... Se divide, eles... Não são eixus e pombagiras ou são eixus e pombagiras? Não são eixus e pombagiras. Por mais que dentro do clã a gente também trabalhe, no nosso particular, com as nossas entidades. Eu tenho as minhas, tenho outros membros que têm as deles. A gente se reúne hora ou outra para conversar com uma ou outra, fazer uma coisa para uma ou outra. Não é uma tradição de quimbanda, não se coloca nesse local, mas a gente também, por exemplo, tem eixus que zelam ali pela integridade da tradição. E aí Obrigado.